Com mil braseiros, os trilhos estão cobertos de gelo! Não, 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 não caia, não caia sem pensar em caída! Não, 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 não caia, não caia! Cuidado, cuidado, querida, suba, suba! Cuidado! Olha onde pisa, cuidado! Meu jovem teve presença de espírito! Não, um pouquinho para a esquerda, por favor, para a esquerda, por favor! Obrigado! É, assim está, bem melhor. Mas que confusão é essa? Olhem! Tirem logo a gente daqui! Ei, vem à volta! Olhem ali! Trilhos! Ali na frente! Direita! Esquerda! Volte para a esquerda! Vire à direita! Opa, Bobó! Para a Oeste! Meu chenelo! Direita! Vai perder o seu bilhete! Não é, meu chenelo! É! Meu bilhete é o seu! É o meu bilhete. Direita! Vai me seguindo! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita! Essa não! Segurem-se! Assim está melhor ainda.